Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, mais um super vídeo no canal. O nosso tema de hoje é... Vou revelar pra você a letra do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que ainda tem ciúmes de você que sente a sua falta, tá? Então, preste atenção, escolha uma das três cores que mais chamar a sua atenção, tá? Mentaliza a pessoa que você gosta pra ver se é ela ou se é ele, tá? É uma tiragem generalizada, é uma leitura intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? E quero lembrar vocês também da promoção onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo. E agora também temos o nosso site aí, tá? Que é o ciganoigor.com.br Lá você encontra dicas de banho, dicas de simpatias, você encontra também dicas de orações. Então vale muito a pena você conferir lá o nosso site, tá? Tô tirando aqui também pra vocês os conselhos dos anjos e o conselho do coração, tá? Para ser uma coisa mais completinha, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, tá? O like ajuda o crescimento do canal e com isso você tem mais conteúdos. Eu tô pensando aqui em começar as lives, tá pessoal? Quem quer live no canal, só fala aí nos comentários, tá? Bom, quero mandar aula pessoal do Portugal, Argentina, México, Suíça, Alemanha, Venezuela, muita gente da Venezuela aí. Vocês vão passar aí, vocês vão sair desse momento difícil que vocês estão passando. Vem melhoras aí, gente. Vamos acreditar sempre no bem. Bom, preste bem atenção, tá? Opção número um é o cristal roxo, opção número dois é o cristal dourado, Opção número três é o cristal vermelho. Quero mandar aula pro pessoal do Brasil, né, logicamente. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, todos que fazem esse canal um grande sucesso. Quem não conseguiu fazer a sua escolha e deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, vamos ver aqui. Tem uma pessoa que tem ciúmes de você e sente a sua falta, tá? Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Pra quem escolheu o cristal da cor roxa, vamos iniciar a nossa leitura. Então, pessoal, a energia da mesa é do seu José Pilintra, tá? Coloque três vezes aí o número três e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé na sua vida. Começamos aqui com o três de ouro, tá, pessoal? Três de ouro fala que... Beija bem o que vai ser falado pra você. É uma pessoa, tá, que deseja retomar uma relação. A pessoa que eu vou revelar a letra do nome, sobrenome ou do apelido, que sente saudade de você, sente a sua falta, sente ciúmes por você, é uma pessoa que quer retomar a relação. Pode ser uma pessoa que você está conhecendo, ou que você já teve alguma coisa, não importa. A pessoa quer retomar essa relação, tá? Eu vejo aqui esse ser humano, hoje, hoje, querendo viver alegrias com você, querendo aproveitar a vida com você. Essa pessoa é... É uma pessoa que tem uma opinião sobre você, tá? E tem vontade, realmente, de demonstrar isso pra você. Essa pessoa, hoje, ele ou ela pretende se dedicar, tá? Pra poder resolver algum tipo de problema que possa ter tido com você, ou até mesmo um afastamento, tá? Esse ser humano tem, sim, uma boa intenção com você, acredita muito em ter uma estabilidade com você, e acredita também que as coisas podem florescer entre vocês. O que seria florescer? Pode acontecer algo a mais que pode beneficiar vocês, para até mesmo ficar juntos, tá? Novamente, ou até mesmo pra vocês darem um passe maior, pra quem nunca ficou juntos. Mas fato é que essa pessoa acredita muito na possibilidade de ter sucesso em te conquistar ou em retornar pra sua vida. Falo pra você que é um ser humano que te vê de uma maneira especial, tá? Essa pessoa vê você com bons olhos, acredita aí, realmente, que pode, sim, haver uma grande mudança entre vocês, que vai beneficiar, tá? Tanto ele como você. Então, por achar isso, por acreditar nisso, esse ser humano vai investir em você para tentar obter o sucesso, a felicidade e a estabilidade. O oito de ouro fala que esse ser humano, essa pessoa, acredita muito que está no caminho certo pra alcançar o seu coração, pra conseguir o objetivo que ele tanto quer, ou ela tanto quer. E esse ser humano faz planos com você, tá? E fala aqui também o seguinte, essa pessoa vai evitar brigar com você, vai evitar fazer cobrança, pra poder tentar conquistar de vez o seu coração. É um ser humano que vai te fazer algum tipo de convite, tá? E esse convite, vejo, que vai te trazer felicidade, vai te trazer aí uma concretização, vai te trazer momentos bons e vai realmente mexer com a sua cabeça. Esse convite vai fazer você perceber que essa pessoa gosta de você realmente e vai perceber as intenções. Você vai conseguir saber as intenções que essa pessoa tem por você. Essa pessoa aqui vai te trazer algum tipo de mensagem positiva, ou vai te mandar uma mensagem que vai ser positiva, que vai te trazer aí bons momentos e falo pra você. Vai não ser notícias boas que vai mexer com a sua imaginação, tá? Você também vai fazer planos pra essa pessoa. E aqui, vou falar pra quem está solteira ou solteiro vendo esse vídeo aí. Se você está solteiro ou solteiro, essa pessoa é o seu grande amor sim, tá gente? Então não bote limitações, tá? Essa pessoa, um ser humano que quando não está com você sente a sua falta, sente saudade. Essa pessoa procura saber o que você está fazendo. Falo que... Vou falar pra você o seguinte. Essa pessoa já tentou se dar bem com outras pessoas, só que não conseguiu se dar bem, tá? Teve certas ilusões. Essa pessoa pode ter feito alguma coisa de errado com você ou pode ter se afastado de você sem querer arriscar, por medo, tá? Mas eu falo, esse ser humano está decidido ou decidida mudar de vida, tá? Porque vinha levando a vida de forma errada, as coisas não estavam dando certo. Só que essa pessoa agora resolveu acreditar nas possibilidades que a vida propõe. Por isso, esse ser humano tem sim o desejo de conquistar a vitória, o desejo de viver momentos felizes. E essa pessoa acredita que pode ser com você. Pra muitos de vocês é uma amizade que vai virar um relacionamento ou vocês já ficaram, tá? Pra outras pessoas pode ser sim uma reconciliação, mas vai haver aí uma harmonia entre vocês e vocês vão sim, tá? Ter a oportunidade de escolher se essa pessoa vai ser o seu novo amor ou não. A espiritualidade indica pra você que essa pessoa vai ser o seu novo amor. Claro que depende do que você quiser pra sua vida, tá? Realização, satisfação você vai ter com essa pessoa, entendeu? Aqui, sinceramente, não é pra quem está junto. Essa opção do Cristo Arroz é pra quem está conhecendo alguém, tá? Ou pra quem nunca teve nada sério ou está conhecendo alguém, ou pra quem já ficou, mas não pra quem tem um relacionamento já casado ou casada, não é pra vocês, tá? As demais pessoas, vocês vão ter uma grande surpresa com esse ser humano aí, essa pessoa já tem apego a você, e vejo vocês iniciando um relacionamento, tá? Aqui é fato que vocês vão ter essa oportunidade de ter essa pessoa ao seu lado. Esse ser humano não te esquece de jeito nenhum, te vê de uma forma diferente, tá? E tem muito apego a você. Muitos de vocês já viveram um relacionamento com essa pessoa e outras pessoas estão querendo viver ou já ficaram e vocês vão aí conseguir dar sequência. Pra quem está conhecendo, essa pessoa já tem apego a você, não te esquece, tá? Fique imaginando poucos momentos que vocês tiveram juntos aí. Veja aqui vocês conseguindo ter uma estabilidade. Essa pessoa, sim, sente sua falta, te vigia e tem muito apego a você também, tá? E tem saudade. Vamos ver o que os recados da espiritualidade traz pra você sobre essa pessoa? Primeiro recado é o recado dos anjos. Ó, aqui fala pra você soltar os problemas, tá? Esquecer os seus problemas, não se preocupar tanto que essa situação vai se desenrolar naturalmente. Naturalmente, essa pessoa entra na sua vida, tá? Segundo recado. Use o sol para repor as suas energias que tudo vai dar certo, gente. Olha a espiritualidade falando com você. O momento é muito positivo pra você ter uma resolução na sua vida amorosa, tá? Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que sente saudade, sente sua falta, sente ciúme de você? Mesmo que as letras não saiam, não quer dizer que a tiragem não é pra você. Apenas são muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra X. Segunda letra, a letra O. Terceira letra, a letra M. Quarta letra, a letra J. Quinta letra, a letra B. E a última letra de hoje, a letra W. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá, pessoal? Letra W, letra B, letra J, letra N, letra O e a letra X. Do nome, sobrenome ou do apelido. Se não combinou com a sua realidade, assista a outra opção, tá? Você pode fazer isso também. Ou participe das nossas promoções aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp tá sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá, pessoal? Resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E agora também temos os nossos sites Cigano Igor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatia e informações também sobre as consultas. Está na descrição do vídeo, tá bom? Cigano Igor.com.br. Pessoal, coloque três vezes o número três no comentário e a palavra ativar. Ative a energia do senhor José Pelitra na sua vida que eu garanto que a sua vida vai mudar. Cristal da cor dourada, tá? Uma pessoa, gente, sente ciúmes de você, sente saudade, sente a sua falta. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Traz pra cá a sua energia. Vamos ver o que essa pessoa deseja com você. Quem tá gostando do canal, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Se vier ficar falando, reclamando nos comentários, será excluído ou excluída aquele lugar de gente positiva. Se não concorda, não dê a sua opinião porque não tá sendo solicitado. Guarda a sua opinião pra você se você não tiver. Tipo, teve uma pessoa que não gosta das letras, então não assista, se você não gosta, eu não assisto. Eu, particularmente, não assisto nada que eu não goste. Entendeu? Povo doido, rapaz. Vamos lá. Cristal dourado. Começamos aqui com o 4 de espadas. O 4 de espadas fala que essa pessoa que tem ciúmes de você, tem saudade, sente sua falta, é uma pessoa que precisou dar um tempo pra ela mesmo ou pra ele mesmo, tá? Essa pessoa parou de agir, ficou aí esperando o momento certo pra poder agir e esse ser humano acredita que o momento certo é agora, tá, gente? Então, portanto, é uma pessoa que você vai saber quem é a partir de agora. Essa pessoa acredita, tá, que esse distanciamento que teve de você ou está tendo foi necessário para que ele ou ela soubesse realmente o que deseja e o que quer com você. essa pessoa está com confiança e vai agir com rapidez, tá, mostrando pra você que quer ter você. É uma pessoa que discordou de você, tá, algum tempo atrás, de alguma situação ou até mesmo de opinião. Essa pessoa quer transformar essa situação, quer se reaproximar, tá, isso está vibrando na mente desse ser humano como uma realização pessoal. Essa pessoa acredita que se reaproximar de você agora vai ser bem capaz de vocês terem algum tipo de relação, tá. Essa pessoa te deseja muito, tem uma paixão, tem um amor forte por você e vejo você recebendo algum tipo de mensagem dessa pessoa. O nove de copas fala pra gente o que é. Nove de copas fala que essa pessoa foi um pouco imatura ou imaturo, agiu sem pensar, mas esse ser humano aqui vem atrás de você querendo ter satisfação com você, querendo demonstrar amor, vontade, vai querer te encontrar, vai querer te seduzir, vejo vocês tendo satisfação com essa pessoa, vejo vocês tendo momentos felizes, essa pessoa demonstrando o desejo que tem por você, demonstrando sentimentos, essa pessoa querendo ser feliz ao seu lado. Muitos de vocês vão ter sucesso com essa pessoa quando essa pessoa falar pra você o que deseja. Essa pessoa vem com clareza, vem falando a verdade, vem demonstrando o sentimento. Algumas de vocês que estão vendo esse vídeo têm sonhado com essa pessoa ou pensado demais nessa pessoa, porque essa pessoa está puxando seus pensamentos. Três de paus fala que essa pessoa aqui vem com o desejo de renovar as coisas entre vocês. Essa pessoa acredita que a hora é a certa pra sentar e conversar com você, porque através dessa conversa vocês vão chegar a um comum acordo. E veja essa pessoa planejando agir, tá? Essa pessoa planeja antes de agir e está planejando em agir agora, porque acredita que é o melhor momento para que vocês possam ter a resolução de vocês. O dois de espadas fala que essa pessoa demorou a agir porque estava... Desculpa, não vai mais demorar agir porque está com medo que você siga a sua vida. Aqui fala que você que está vendo esse vídeo vai ter que fazer escolhas, vai ter que equilibrar a situação caso você queira essa pessoa. Por que escolhas? Porque tem gente aí que está envolvida com outra pessoa, no caso, você que está vendo esse vídeo. Ou está entre essa pessoa ou vai ficar entre essa pessoa e uma outra. Fato é que a sua vida inicia um novo ciclo. Esse ser humano pode ter terminado uma relação agora ou está para terminar uma relação. Por isso que vem na sua direção querendo ter uma estabilidade, querendo ter uma harmonia, querendo vivenciar a felicidade ao seu lado. Essa pessoa vem com uma energia de novo amor para você, vem querendo uma chance para ter um relacionamento com você. Para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, essa pessoa vem querendo uma reconciliação. Para você que está junto com a pessoa, vivendo um relacionamento com ele ou com ela, está casado ou casada, essa pessoa acredita que vocês podem ter momentos felizes, podem melhorar o relacionamento de vocês, essa pessoa vê você hoje, hoje, como uma pessoa que ele ou ela não consegue ficar longe, essa pessoa agora vai sair desse momento que tirou para a reflexão, vai te valorizar mais, essa pessoa sabe que não vem realmente demonstrando o sentimento adequado ou te tratando da forma que você merece, seu relacionamento vai passar por um equilíbrio, essa pessoa tem ciúme de você, tem medo que você termine esse relacionamento com ele ou com ela, muitos estão casados ou muitos moram juntos, essa pessoa para não te perder vai melhorar, veja essa pessoa colocando aí um foco a mais no relacionamento de vocês e tentando acertar a relação de vocês, então a tiragem 2 do cristal dourado foi bem completinha, vamos ver qual é a revelação da espiritualidade através do seu Zé Pilintra? Hoje pode ser o dia que você vai se surpreender, olha que coisa gostosa que a espiritualidade está falando para você sobre essa pessoa, segundo recado para você da espiritualidade, estenda sua energia alegre para os outros, gente, o que que fala aqui? Não perca o seu espírito alegre, não perca a sua confiança, transborde alegria, transborde felicidade, transmita e você vai colher realmente coisas boas, por isso que eu falo, vale a pena ser positivo ou positiva, a espiritualidade sempre retribui quem leva a vida com alegria, quem pratica gratidão, vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que sente ciúme de você, sente a sua falta, sente saudade, traz para cá a energia dessa pessoa, eu sou o cigano Igor, quem é você? Fala para mim, está aqui, vamos ver aqui a primeira letra desse ser humano, do nome, sobrenome ou do apelido, letra L, segunda letra, a letra G, terceira letra, a letra Y, quarta letra, a letra E, quinta letra, a letra P, sexta letra, a letra H, do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que sente ciúmes de você, sente saudade e sente a sua falta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, coloca lá no grupo do WhatsApp, ajudando o canal crescer, quem ganha são vocês, tá? Pessoal, coloque três vezes o número três nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé Pelindra na sua vida. Quem aqui acredita no seu Zé? Coloque nos comentários, tá? Garanto que se você colocar com fé, colocar com amor, escreva alguma mensagem pro seu Zé, pro seu Zé atender o seu pedido, tá? Acredite na espiritualidade, você vai conseguir todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Não liga não pra aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que não tem o que fazer, que são negativas. Eu sou o Cigano Igor, para uma consulta particular, o WhatsApp está na tela do vídeo e também tem o site ciganoigor.com.br e está na descrição do vídeo, ok? Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas, tá? Por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas. Muita gente já participou, muita gente já teve caminho, já conseguiu seus objetivos através da nossa consulta. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. cristal da cor vermelha, uma pessoa tem ciúmes de você, sente saudade e sente a sua falta. Vou revelar agora para você, tá? As iniciais do nome, sobrenome ou do apelido. Vamos lá? Traz para cá sua energia, se inscreva no canal, deixe o seu like, coloque três vezes o número três no comentário e a palavra ativar, ative a energia do seu Zé na sua vida. Começamos aqui com uma dama de espadas. O que a dama de espadas fala para a gente? Bom, haverá uma comunicação dessa pessoa que eu estou falando para vocês, tá? Essa pessoa vai se movimentar. Primeiro eu vou falar para quem já teve um relacionamento com essa pessoa, para ficar mais fácil para vocês. Essa pessoa vai se comunicar, essa pessoa estava quieta ou quieto no canto dela, no canto dele. Essa pessoa pensa demais em você, te vigia e vai te procurar e vai te mandar mensagem. Isso, gente, a um curto prazo de tempo, tá? Por mais tempo que possa ter demorado o contato dessa pessoa, vai chegar agora, tá? Essa pessoa vai te dar algum tipo de sinal, tá? que vai indicar que você, que ele ou ela está pensando em você, tá? O sinal vai aparecer para ver o que que você vai fazer. Essa pessoa vai esperar algum tipo de sinal da sua parte também, tá? Essa pessoa está se desapegando de alguém que estava, tá? No momento ou está ainda. Essa pessoa se desapontou com a pessoa que está ou que esteve e necessita de uma mudança e vai sim criar uma oportunidade para vir até você. Por quê? Porque essa pessoa carrega um arrependimento de ter se afastado de você. Então, não vai perder mais a oportunidade, não vai mais ficar chorando pelo leite derramado, vai dar a mão apamatória e vai te procurar sim, vai te mandar mensagem sim. O 3 de espadas fala que essa pessoa hoje, hoje, esse ser humano vive conflitos, vive uma vida que não é legal e está tendo clareza para tomar algum tipo de decisão. Qual é a decisão que essa pessoa quer tomar? Te procurar. Age hoje. Te procurar para criar uma oportunidade de uma reconciliação, de uma reaproximação para algo sério, tá, gente? Não é vir só por vir, não. Essa pessoa acredita que se te procurar, tá, vocês podem viver um relacionamento equilibrado. Falo para você no 9 de espadas. É uma pessoa hoje que se arrepende muito de ter se afastado, tá, planeja alguma coisa em relação a você, planeja uma aproximação, se a pessoa estava com alguém como eu falei, tá, essa pessoa agora vem até você porque acredita que você ainda sente amor por ele ou por ela. Te vigia, procura saber de você, está com saudade, tá, sente a sua falta e tem um arrependimento muito forte. pra você que estava conhecendo alguém, esse ser humano deu uma afastadinha, deu uma sumidinha, se arrepende, volta a te procurar para ver se vocês podem sim continuar se conhecendo pra poder dar um passo maior. se a pessoa gostaria de ter uma nova oportunidade, vai manifestar isso, você vai ficar sabendo que essa pessoa quer te encontrar, quer te ver, ou o acaso vai fazer vocês se encontrarem, o momento é muito positivo, tá, para as coisas acontecerem, porque você está vibrando uma energia de riqueza afetiva, sua vida amorosa vai deslanchar no período que está entrando e essa pessoa acredita que esse é o melhor momento para aparecer de novo, para tentar, porque essa pessoa se encontra arrependida ou arrependida, tá, de ter se afastado e não ter dado continuidade, está se sentindo sozinha ou sozinha. Planeja isso, tá, planeja te procurar, planeja vir até você, está com mais compreensão das coisas, sabe o que quer, sabe o que deseja, tem ciúmes de você sim, alguém falou de você para essa pessoa ou alguém, ou essa pessoa viu alguma foto, sua, alguma coisa essa pessoa viu que deixou ele ou ela com ciúmes, tá, e falo que essa pessoa sente sim, saudade de você, sente saudade de algum momento que vocês tiveram, muitos de vocês já tiveram alguma coisa com essa pessoa, rapidinho, uma ficada, alguma coisa assim, ou estavam conhecendo, essa pessoa sente saudade de conversar com você. Eu vejo aqui muitas pessoas que se comunicavam, tá, através de mensagens, essa pessoa vai voltar a falar com você, tá, com a intenção de vocês terem aí uma comunicação boa para as coisas fluírem, tá, e vocês terem algum tipo de relacionamento. Tem até gente aqui que era triângulo amoroso, tá, estava conhecendo uma pessoa, viveu um triângulo amoroso, um quater, não era nada sério, tá, vocês estavam se conhecendo, essa pessoa sente falta disso e vai voltar a te procurar. Para quem está casado ou casado com essa pessoa ou morando junto, essa pessoa sabe que errou demais com você, vai se comunicar querendo ter uma conversa aonde vai revelar para você o porquê te trata de certas maneiras, essa pessoa vai falar que tem ciúmes ou vai falar que você faz ciúmes para ele ou para ela, vejo vocês entrando num acordo para que o relacionamento de vocês não acabe e vocês realmente consigam ter mais cuidado e vocês possam se valorizar mais. Vejo vocês acertando no acerto para... Acertando no acerto é ótimo. Vejo vocês entrando no acerto para que ninguém mais interfira na vida de vocês também. Por quê? Para vocês que estão casados ou moram junto com a pessoa, tem muita gente dando pitaco na vida de vocês, por isso o relacionamento não vai. tem muita fofoquinha. E vejo vocês com mais clareza disso conversando e acertando esse pequeno detalhe. Depois disso a harmonia voltando, o relacionamento de vocês entrando num momento mais sério, um momento de mais valorização, e vejo vocês planejando alguma coisa aí para o amor de vocês ficarem ainda melhor. Sentimento forte e a probabilidade de vocês terem um filho para quem quer ter filha ou até mesmo vocês conseguindo adotar uma criança para quem quer adotar ou pode ser as crianças ajudando vocês a entrar nela, a energia das crianças. Eu dei três opções porque são várias energias aqui na tiragem, tá? Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para o cristal da cor vermelha? Primeiro recado dos anjos Paixão Olha que coisa gostosa Permita que o seu coração a sua alma cante com alegria Viva essa paixão Viva o amor, gente Segundo recado da espiritualidade para você Mude de atitude e você vai ver os resultados Gente Vale a pena viver Vale a pena amar Vou revelar para vocês agora as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido Antes disso Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal e deixe o seu like Ative o sininho para você ser notificado e notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar Entra lá no nosso site siganoigo.com.br Está na descrição do vídeo Dicas de banho Dicas de orações e dicas de simpatia Primeira letra do nome sobrenome do apelido letra C Segunda letra letra Q Terceira letra letra K Quarta letra é o I Vamos ver aqui Quinta letra é o T E a sexta e última letra do nome sobrenome do apelido letra V Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal e deixe o seu like Ative o sininho Coloque três vezes o número três e a palavra ativar Ative a energia do seu José Pelitra na sua vida E boa sorte Tchau 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 Obrigado.